Fala nação celeste! Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Eu sou o Gilmar Júnior e bora trazer para vocês as informações, as principais informações referente ao jogo de logo mais entre Cruzeiro e Caldense, Caldense e Cruzeiro em Poços de Calda. Principalmente, bora trazer a escalação da raposa para este confronto. Então sem mais delongas, vamos então para o nosso vídeo. Rapaziada, bom, vocês já sabem, em todo o contexto que envolve esta partida, é um jogo onde vamos ter que vencer por 3 gols de diferença para calibarmos a vaga para a próxima fase do Campeonato Mineiro, a semifinal. É a última rodada, esta é a décima primeira, então tudo vai se definir. Os 4 que vão para a semifinal, os outros 4 que vão jogar o troféu em confidência, os 2 que não vai nem feder nem gerar no Campeonato e os outros 2 rebaixados. Um rebaixado já sabemos qual é, 2 times para a próxima fase e a semifinal já sabemos qual é, falta aí. Decidimos o outro rebaixado da competição e quem ficará com as 2 vagas que restaram para as semifinais do Campeonato Mineiro. Mas enfim pessoal, vamos trazer aqui o que principalmente vocês querem saber. E aí Jumar, qual é o time que vai entrar em campo contra Caldense daqui a pouco? Bem, o Anderson Moreira desde a última partida contra o RT, de lá para cá, ele recebeu alguns reforços, vocês já sabem. Vale lembrar que primeiramente, 2 jogadores que não puderam estar naquela partida por estarem em suspenso e estão à disposição, são eles. O Meia, Maurício, Meia, atacante, Maurício e também o volante jato. Esses voltam. Aí o Léo, ele foi afastado no sábado da noite, ou seja, horas antes da partida, por conta do teste de Covid dele. Havia dado positivo, então ele foi afastado ali da partida. E um outro reforço que o Cruzeiro tem é o Marcelo Moreno. Este, já na manhã de domingo, sofreu ali com algumas dores intestinais, foi afastado, não pôde estar ajudando o Cruzeiro nessa reestreia do Campeonato Mineiro, mas já está bem melhor e já está à disposição do Anderson Moreira. Então são 4 reforços aí para o Cruzeiro, possíveis jogadores que jogam a partida. Mas vamos então trazer a exclação após eu trazer aqui para vocês esses novos nomes à disposição. No gol é o Fábio, vocês já sabem, né? De core salteado aí que o Fábio sempre está nas escalações. Lateral direita não muda, é o Cáceres, ele se mantém no time. Na zaga, o Kaká também se mantém e aí o Léo volta e é titular ao lado do Kaká. Na lateral esquerda, o Patrick Bray se mantém no time, né? Tem o João Lucas como opção, mas não dá, pelo amor de Jová, não tem como o João Lucas jogar. Temos outros nomes ali, o Giovani chegou, já está registrado no BID, mas ainda não está à disposição para quem está aprimorando a parte física, enfim. Então por hora é o Patrick Bray. E aí vamos então para a volância. São dois nomes, né? A frente da defesa. O primeiro, pessoal, vamos ter que engolir ele. Ariel Cabral. Ariel Cabral joga essa partida. E a dúvida é o outro jogador. O Jean foi titular, só que o Jadson está à disposição. E o Jadson é um jogador que o Anderson Moreira, inclusive nós, torcedores, gostamos muito. Todavia, pelo que se mostrou nos poucos treinos táticos, de domingo até ontem, antes da viagem, muito possivelmente ele vai repetir a dupla Ariel Cabral e Jean, tá? Então possivelmente teremos esses dois nomes novamente à frente do Cruzeiro. Bom, com o Jadson no banco de reserva. E aí, do meio para frente. O Regis se mantém centralizado. O Stênio se mantém do lado esquerdo. E na saída do Angulo, que voltou para o Palmeiras, automaticamente entra o Maurício. E vamos ver como é que ele vai se adaptar nesta posição, jogando desse lado direito, né, do campo. É um jogador que gosta muito de jogar centralizado. Joga por ali também, mas ele prefere jogar centralizado. Todavia, o Regis é este homem atualmente. Mas, de início, Maurício ali do lado direito. E lá na frente, pessoal, não tem como, né? O Marcelo Moreira automaticamente volta ao time. E estando à disposição, ele volta ao time. Eu acho que a maioria de vocês vão concordar comigo. Ele é mais jogador que o Thiago. O Thiago é uma promessa do Cruzeiro. É um cara que tem faro de gol. Todavia, ele ainda precisa desenvolver alguns aspectos nele como jogador. Que no Marcelo Moreira já está aprimorado. Então, ele vai ter as suas chances, o Thiago. Mas, estando à disposição dos dois jogadores, cá entre nós, pessoal. O Marcelo Moreira é o titular. Então, o Thiago volta para o banco. Então, recapitulando. Aqui na tela vocês já viram, né? Está aqui do lado. Fábio, Cáceres, Cacá, Léo, Patrick Bray, Ariel Cabral, Jean, Regis, Estênio, Maurício e Marcelo Moreno. Esse é os 11 jogadores que vão entrar em campo daqui a pouco contra a Caldense. E, claro, se não tivermos nenhuma surpresa, como foi o caso da última partida. Onde, horas antes, Léo e Marcelo Moreno ficaram indisponíveis para o jogo. Tá bom? Horário da partida vocês já devem saber, mas eu trago aqui 21h30, pessoal. 21h30, no estádio Ronaldão, em Poço de Calda, na casa da Caldense. Esse é o horário do jogo. Onde eu posso assistir, Gilmar? Bem, além das rádios que vão transmitir, do Globosport.com, enfim. Você consegue assistir mesmo visualmente pela Globo Minas. Vai ser transmitido pela Globo Minas. Será o jogo da Globo Minas, beleza? E também, obviamente, pelo Premiere. Esses são os três caminhos para você poder assistir e acompanhar a partida do Cruzeiro. Não só ouvir, mas vento. E, claro, tem as rádios também que transmitem os jogos. E, vale lembrar, temos jogadores pendurados para essa partida. Assim como contra o RT, permanecem Arthur, que não deve jogar, e o Thiago, viu? Esses dois jogadores pendurados. Caso sofra um cartão amarelo, caso de repente um dos dois entrem, sofra um cartão amarelo, ficarão indisponíveis para um próximo jogo do Cruzeiro na competição. Seja na semifinal, ou seja no troféu em confidência, que se Deus quiser, a gente não vai jogar. E aí, rapaziada? Tem a escalação da Caldense. Só que, assim, eu não curto trazer a escalação de um time adversário do Cruzeiro, principalmente, como a Caldense. Onde, se eu trouxer aqui para vocês, provavelmente, os 11, vocês vão saber quem é um ou outro jogador. Comentem aí, nesses jogos, onde o Cruzeiro enfrenta times desconhecidos, vocês querem que eu trago aqui para vocês a escalação do time adversário? Contra o RT, eu já não trouxe. Até porque mal conhecemos os jogadores da Caldense. Acho que uma série B cabe, né? Comentem aí o que vocês acham. Jumar, traz a escalação, é legal. Não, Jumar, para a gente não importa. Hoje eu não vou trazer, mas comentem aí. E para finalizar, então, bora para a arbitragem. Então, o árbitro da partida será o Ronei Cândido Alves, que será auxiliado pelo Marconi Elbert e pelo Leonardo Henrique Pereira, tá bom? Esse será aí o trio de arbitragem para esse jogo. Era, na verdade, um outro árbitro, só que aí foi preciso alterar, né, a escala por conta do árbitro que iria ser escalado para o Cruzeiro ter ali tido um teste positivo para a Covid. Então, foi alterado ali o trio de arbitragem e esses serão os três homens que estarão no comando da partida. Chino Azul é isso. Você já sabe o horário, o local, a escalação do Cruzeiro, a arbitragem, quem está pendurado. Enfim, as dúvidas, né, que o Anderson Moreira tinha, mas ele já deu uma desvendada nos treinos táticos do Cruzeiro. E vamos ver, né, se vai surgir algum imprevisto de última hora, como aconteceu contra o RT. Esperamos que não. E aí, se isso acontecer, a gente traz aqui no canal. Mas, a grosso modo, Cruzeiro e Caldense, Caldense e Cruzeiro, é isso. E vocês já sabem, precisamos vencer por três gols de diferença, para não dependermos de mais nenhum resultado, pensando em uma classificação para cima e final. E, se vencermos por menos, aí o Cruzeiro vai ficar de olho no jogo em Galinhada e Patrocinense, né. Esse outro jogo que estará acontecendo simultaneamente no Mineirão. Beleza, rapaziada? Curtiram a escalação? Gostaram do que vocês estarão vendo daqui a pouco no Ronaldão? Bom, eu curti a escalação. Exceção feita ao Ariel Cabral. Eu não sei por que a insistência de todo treinador que passa no Cruzeiro, o Manuel Cabral. Enfim, né. Paciência. Vamos só torcer que ele faça um bom jogo daqui a pouco contra a Caldense. Agradeço aqui pela companhia de vocês até este momento. Peço que se inscreva no canal, caso não seja. E já deixa o like, beleza? Curtiu? Deixa o like aqui. Não curtiu? Não dá deslike. Comente porque não curtiu. Rapaziada, é isso. Agradeço a companhia de cada um de vocês. Até a próxima. Eu fui. Tchau!